E aí pessoal beleza trazendo mais um game pro canal aí que dessa vez é o Crysis é um FPS meio futurista você usa certas roupas aí do futuro entendeu um traje tipo aquele traje que deixa um homem comum como um super-homem entendeu Primeiramente eu vou pedir a vocês que deixa aí deixa aquele joinha para dar aquela moral no nosso canal aí se não for inscrito no canal se inscreva para acompanhar nossos vídeos e sempre checando a playlist do canal beleza beleza Lá na playlist vocês vão achar os tutoriais as dicas os jogos entendeu e detonado vamos junto conferir o game Por falar nisso temos o detonado do Crysis aí no canal beleza galera então deixe sempre aquela conferida na playlist aí que vocês vão achar os detonados do canal Vou dar aquela conferida básica Eu sempre gosto de jogar tentar jogar sempre pela primeira vez para poder ter aquela impressão que vocês teriam ao jogar O game pela primeira vez entendeu então eu acho sempre interessante isso é você como se você tivesse aquela sensação de estar Jogando o game pela primeira vez A cena cut aparecendo aí Vou deixar rolar o trecho do vídeo O que é isso? É isso que é o escala que eu acho que o whine O que tem o site do Texas? A gente está vendo o Skye, é o Hino Unido Anti-Figil, o B two-lore O que eu acho que o Zeta? Cabe o B1 O Rino E a gente está fazendo o Arrino Fácil, é o tremendo O Hino Unido Isso é o Tchê, pessoal O que é o time ele O que é o nome do? O que é? O que é? O que é? O que é? É só o Tchê, pessoal O que é? Ei, Nomad, você ainda está conosco? Ok, escute-se, garoto. Intel reporta uma presença militares significativa na ilha. Nós temos o elemento de surpresa, então vamos usá-lo. Os norte-coreanos não sabem que estamos aqui. Eu não sei nem o que está aqui. Pode, Psycho. Precisa atenção. Esta é uma operação cobertiva. Nosso trabalho é se localizar e voltar para o mundo. Estamos em guerra aqui. Não ainda. O que é isso? Professor, nós sabemos se essas pessoas ainda estão vivas? Isso é o que estamos aqui para descobrir. Nós perdemos contato com Dr. Rosenthal uma semana atrás, quando o militares korea descançou a ilha. Dois dias atrás, nós pegamos um sinal de distração do pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Alguém lá embaixo quer ser encontrado. Os traficos de pesquisa começam a aproximar. Estou aqui para o sol. Ok, se descanse. Masque de descanso. Uma vez que nós descançamos o pesquisa de 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 pesquisa. É um FPS futurístico. Entendeu? Você é praticamente um super soldado. Entendeu? Praticamente um super soldado. Devido a você usar um traje especial. O jogo é muito bacana. Tem uns detonados no canal aí do Crysis 2, galera. Entendeu? Deu aquela conferida na playlist que vocês vão achar os detonados aí que tem no canal. Entendeu? De repente eu até detoro esse jogo aqui. Fica a critério de vocês, né? O que diabos? O que diabos? O que diabos? O que diabos? Ele perdeu o chute. O meu chute está vindo. O meu chute está vindo. Eu não tenho homem. Não tenho reserva. Fique-se junto, filho. Você está no ar. O seu chute deve absorver o impacto. Eu estou na praia aí. Perdem um pouco de sangue. O que diabos? O que diabos? Eu estou bem. Eu estou bem. O que diabos foi? Eu não sei. Mas você perdeu o LZ. Faça seu caminho para a praia. Eu estou no caminho. Qualquer alguém que caia o LZ? Vocês estão no lugar do lugar. Veja. Sankalia. Lá e no caminho. Lá e no caminho. Lá e lá. Você vê o LZ. O que diabos? Eu tenho que enviar uma divisão que vai gerar a sua unidade. Com licença. Feita Aztec, reporte O helicóptero passando O helicóptero passando Algumas das suas funções estão offline Deixe-me dar uma rápida diagnóstica O seu vídeo está se rompendo Eu vou tentar recalibrar Energia crítica Energia crítica Quer dizer, acabei danificando um pouco Meu uniforme Vem com o Jester e vamos para o local Aztec Engageado Encontre seus objetivos Agora eu ativei O modo invisível Mas você gasta energia Mas a energia dele se recupera Se regenera Se regenera Temos armadura O modo de armadura Quando estamos assim Ficamos à prova de bala Por um determinado ponto Não 100% Aqui ficamos invisíveis Beleza O cenário Eu sempre gosto de cenários abertos assim Apesar da capacidade do aparelho Não poder mostrar vídeos em alta definição Mas eu sempre gosto de mundo Vamos dizer semi aberto Vamos dizer assim Mas mostrando cenários um pouco reais Que tenta trazer aquela realidade Temos o dash Também que é essa opção aqui Você ir correndo em alta velocidade Energia crítica Energia crítica Abaixar Vamos dar uma olhada lá Aqui nós temos que poder ver um acampamento Quer dizer que alguém Alguém estava aqui há muito pouco tempo Vamos sair agora Saiu agora O acampamento está com a fogueira acesa Faça silêncio Faça silêncio E tenha atenção Olha quando é que pula Quando pula o barulho que faz Como se fosse Como se fosse Como se fosse Foguete Aqui Contato com o inimigo Vou mirar devagarzinho Caraca Pensei que o cara ia ficar vivo Descarreguei um Pentelhão de bala na cabeça dele Contato aqui na praia Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Peguei a arma dele A arma dele é bacana Vamos ver que está para mexer na arma dele Temos aqui Silenciador Com silenciador Podemos ter uma opção Com a mira Ficou bom isso aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Quebrada aqui A Quebrada aqui a mãe mas cara prova de bala também mano se tem muito tiro cara olha o som do do tiro do jogo cara que som bacana é porque eu tô gravando que se eu tivesse só jogando eu tenho uma caixa que subwoofer entendeu que eu uso pra jogar mano você não tem noção como o som dos jogos fica você não tem noção velho fica muito massa entendeu fica muito massa então só tô jogando então dá pra ter aquela noçãozinha de como fica o som mas quando eu só tô jogando quando eu tô gravando não consigo usar o subwoofer só uso só mesmo o que eu uso para gravar mas quando eu tô jogando que eu coloco no subwoofer mano você não tem noção de como jogos como jogos fazem a diferença danada você ter um bom aparelho de som entendeu acoplado ao aparelho não necessariamente a televisão galera entendeu não tô falando que seja televisão que vai fazer isso que muitas das vezes a televisão não tem essa opção mano entendeu de ter um som bacana entendeu pelo que pareça tem coisas tem pessoas que não dá muito valor o som do jogo eu já acho que o som é crucial mano entendeu eu já sou o som crucial para o jogo tem muito jogo tem muito jogo que desfaça o som botando música entendeu então é por isso que eu não faço tanta questão de colocar música no jogo porque a música ela serve para abafar um pouco o som do 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 game né dá uma conferida só no som da água cara que bacana ó se vocês notarem dá pra ver diferentes tipos de som do vento entendeu do mar que deus eles quer dizer são som reais não são não é som simulado entendeu e se liga no som da arma mano olha só que coisa bacana ó muito realista ao som da arma pô dá pra sentir o som acoando na praia mano entendeu se detalhe aí se você colocar a música do jogo galera você perde se detalhe porque a música toca o tempo todo ela não para mano quer ver que a música ó ó tá vendo a não tô falando que a música seja ruim não é isso só que quando você começa a jogar tem certo jogo que você tira a música o jogo morre entendeu tem certa certo jogos que são baseado mais na música entendeu a música faz a diferença enorme mas tem certos jogos quer ver um jogo que eu acho bacana o som eu não gosto muito da jogabilidade mas eu gosto do som do jogo é o black do ps2 mano aquele jogo o som dele é impressionante mano pra época do ps2 ali o recurso que ele usa de som mas as armas são muito realistas é mesmo que eu tô assistindo um filme mano entendeu claro que você assistir um filme na televisão na globo pô fica complicado mas não escuta nem filme mano agora tu vai assistir um vídeo em blue way ou em dvd que o som tem um capricho de estúdio uma mano eu tá parada mano porra bichinho aqui ó o barulho do bichinho mano escuta ó pô que isso mano tem certo certo detalhe mano faz a diferença no jogo e no crisis o som é muito bom mano eu já joguei muito tipo de jogos ó pra que botar um bichinho nesse é um detalhezinho que não precisaria o jogo é um fps tem muita gente que passou aqui nem viu isso aqui mano entendeu não é um jogo focado e na natureza não é um jogo survival entendeu mas eu a meu parceiro ali ó ah meu parceiro ali ó parceiro já desceu tá usando a mesma armadura que eu então essa diferença que pra mim faz um jogo vale a pena entendeu jogar e ter o fator replay também pra quem não sabe que é o fator replay eu sou eu tô ouvindo lá embaixo mano eu tive a impressão que ela muito longe eles conseguiram fazer um efeito que cara e eu não tô quando eu tô gravando eu não tenho eu não tenho como ter um efeito 100% que eu tenho como quando eu tô jogando mano entendeu quando eu tô jogando eu boto no surround no uma caixa que é uma caixa especial pra jogos que ela divide em 5 caixas entendeu agora quando eu só tô gravando eu já tô impressionado eu só gravando eu vou querer jogar esse game aqui offline mano sem tá mostrando pra vocês pô olha a mata mano pô pelo amor de deus me tá de noite hein pô tá muito bem montado esse cenário olha só cara eu tô me sentindo como se estivesse lá fora mano entendeu tá muito bem montado cara eu gostei pra caramba do cenário desse jogo olha só olha não uma coisa interessante olha como a luz reage as folhas mano tá vendo bacana não tá 100% realista mas pô dá uma olha o cara ali ó nem tinha visto que vem pra cá entendeu não vamos usar modo armadura tô aqui mano mexa-se mexa-se mexa vamos nessa essa cena me lembrou se profil tem 3 mano sempre gostei desse jogo cara o jogo que eu achava que poderia ser remasterizado é a série ciprofilter galera seria o ciprofilter 1 o ciprofilter 2 e o 3 esses jogos merecem uma remasterização pena que os caras não fizeram né achei muito massa esse jogo galera sinceramente achei muito massa eu não gosto desse cara cara esse cara parece que tá com medo mano a floresta o silêncio traz a vantagem entendeu olha pra cima agora pô 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 e a pô pô O que é o Aztec, senhor? Nós só vamos deixar eles ficando aqui? Negativo. Eu vou vaporizar. Nós não podemos permitir que os coreanos saibam suas mãos naquele chute. Estão de volta! Que merda é essa? Adiós amigo! Adiós amigo! Voltamos no aviação. Cuidado do seu equipamento e cobre nossos tracos. Nomad, vá para o LZ. Entendi, boss. Espere, estou vendo movimento em frente. Inscreva-se ao modo de clope. Apa, patrulha. Acontece com eles. Beleza e quieto. Descobre-se ao modo de clope. Os caras estão ali. Eu vou entrar no modo stelt. Para eles não me ver. Clope, engaged. Um. Que merda? Das é o primeiro. Um. 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 O que é isso, não vou venir? A cidade me torna a gente. Eu falo. Vou encontrar você. O engraçado me viu de longe, mano. Quando eu desarmi a... E o que você quer? O que você quer? Clica de atraso. Não está me vendo ainda. Acabou a energia. Clica de atraso. Pegue ele! Pegue ele! Clica de atraso. Invisível. Pô, Mike, tu não falou Mike, tu não falou que o cara não tava te vendo Galera, ele não tava me vendo, só que Você tá numa floresta Existem plantas, galhos, folhas Pedras no chão Quando você pisa, você gera Gera noise Você gera ruído, então o cara O cara escutou um barulho na frente dele Ele não tá vendo, mas vou meter bala, mano Porque a floresta é densa, galera Entendeu? Pô, cara, esse jogo é muito... Ó, tá amanhecendo Você, de repente, nem notou, mas tava de noite Agora tá amanhecendo Cara, e esse efeito, esse efeito Pô, mano, não dá pra explicar Esse jogo aqui é impressionante, mano Esse aqui é o Crysis 1, galera É o 1 Eu zerei o 2 Tá zerado no canal aí, não lembro qual foi Zerei o 2 Certo, esse aqui é o 1 Se vocês quiserem detonar, vocês deixam no comentário aí Que eu achei impressionante esse jogo, galera Vamos continuar um pouquinho mais aqui Tá amanhecendo, cara Olha que bacana, velho Tipo, isso traz uma realidade Ah, Marco, mas isso não é tudo Mano Os detalhes... Os detalhes... Os detalhes fazem um bom jogo, galera Entendeu? Os detalhes fazem um bom jogo É que nem o GTA V e o GTA IV Eu gosto muito do GTA IV por causa dos detalhes que ele traz, mano Entendeu? Isso é impressionante O GTA V traz mais quantidade de coisa Mas tem certos detalhes que Que o GTA IV tem mais realidade Acabei ativando O modo de armadura Olha que lindo, velho Fala sério, mano Agora você imagina esse cenário remasterizado Que isso aqui é um jogo mais... Um jogo antigo já, né, galera Crysis 1 é um jogo antigo Já temos a série do Crysis 1, 2 ou 3, entendeu? Agora você imagina remasterizar todo esse jogo aqui de novo Para as novas plataformas aí Tô falando nem de Xbox One ou PS4, não Tô falando para as novas plataformas em 4K, galera Ou PC também, né? Porque esse jogo tá muito bonito, velho Pelo amor de Deus Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Ficou muito show Esse jogo é muito show, galera Eu recomendo demais para quem gosta de FPS Tem muitas opções aí, entendeu? Tem equipamentos novos Se eu tô na primeira fase Geralmente a primeira fase Eu sempre explico para vocês Que é aquela fase de aprendizado É o tutorial, entendeu? Muito obrigado por ter assistido Deixe seu joinha no vídeo Tamo junto, misturado Falou, galera Fui!